Círculo de Fogo 2 vai, Círculo de Fogo 2 vem, e Guilherme Del Toro agora está fora. Essa e mais algumas outras notícias sobre esse grande diretor, você vê agora no Orbita Geek. É só o tempo daquela vinhetinha, aquela mesmo que o Leste nos deu de presente. E já já eu volto com todas as informações. Roda! É o super-homem! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Círculo de Fogo 2 vai chegar aos cinemas sim, mas sem o Guilherme Del Toro. Isso mesmo. Pois é, depois de tanta confusão, cancela, volta, cancela, volta, cancela, volta. Círculo de Fogo teve seu martelo batido e vai chegar às telonas, mas sem o grande diretor. Fui até chamado de mentiroso aqui nessa época de cancela, volta, cancela, volta, cancela, volta. Mas agora a coisa está esclarecida. Só que o Guilherme Del Toro não está desamparado não e já caiu de cabeça em um novo projeto. No Instagram do rapaz ele divulgou esta foto, onde ele aparece com duas ilustrações originais de um livro antiquíssimo de histórias de terror infanto-juvenil. Considerado um dos primeiros nesse tipo de coisa para esse tipo de público. que vai agora ser adaptado para os cinemas, onde ele vai dirigir. E quem vai roteirizar isso tudo são os irmãos de Uma Aventura Lego e de Hotel Transilvânia. Dois filmes que eu adoro e aconselho você a assistir. Que é o Dan e o Kevin Hakeiman. Quase que eu babo o estúdio todo agora para dizer Hakeiman. Também não sei se pronunciei certo, porque você sabe que eu tenho um problema com o inglês. Eu falo muito bem japonês, falo muito bem hindi, mandarim e alguns dialetos já mortos da cultura egípcia. E também línguas que só fax e impressoras falam. Vou tentar dizer aqui o nome de novo do livro, né? Que é o Scary Stories to Tell in the Dark. Este é o nome do livro. Do livro que vai virar filme nas mãos do Del Toro. E uma coisa que eu tenho para dizer é que o Del Toro é um dos diretores, junto com o Tim Burton, que eu admiro muito o modo como ele vê o mundo. E imprime isso nos seus filmes, com a realidade um pouco distorcida pela sua visão. Isso é muito fantástico, cara. Você vê o filme e você diz, isso aqui é de Guilherme Del Toro. Você vê o do Tim Burton e você diz, isso é de Tim Burton. É por isso que eu gosto tanto desses dois. Então, gostou da notícia? Então, curte, compartilhe e se inscreve, porque a gente vai ficar de olho, principalmente nesses dois projetos, tanto o Círculo de Fogo, quanto, vou tentar dizer de novo, o Scary Story to Tell in the Dark. Olha! E você vai ficar de olho aqui no Orbita Geek. Não se inscreveu ainda não? Se inscreve. Fui. Até a próxima.